E aí, amigos? Música Vem já não me ouvir Marque o seu alvo Long está por ver Você não está salvo Vamos marcar como a gente vai agora Mix TV A gente vai fazer lá Gravar gravações Tente não sentir Se for perfurado Que estava ali Você perde seu descaso Quem vai entre meus braços E pra bem não querer mais Força a romper os laços Assim Deus nascerá Tente não me ouvir Marque o seu alvo Long está por ver Você nos dá salvo A liberdade Que lhe cerca Com vida sem valor Deixará de ser mantida De revelar como impostor Queimando entre meus braços Queimando entre meus braços Me aceita o que nem mais Força a romper os laços Das cinzas Das cinzas nascerá Eu me estiloso A pouco que vier Travo ao meu lado E a romper os laços Queimando entre meus braços E a romper os laços Queimando entre meus braços E a romper os laços Queimando entre meus braços Queimando entre meus braços E a romper os laços